Eu me apaixonei ao te ver, não teve como evitar E eu tive que entregar meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver, não teve como evitar E eu tive que entregar meu coração pra você Cuida bem desse coração apaixonado Quando olhei pra você, o coração disparou Eu viajei, fui pro céu e o meu mundo parou O seu sorriso perfeito foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro foi o que me acertou Um sentimento nasceu e de repente causou Uma explosão no meu peito, alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver, não teve como evitar E eu tive que entregar meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver, não teve como evitar Eu tive que entregar meu coração pra você Quando olhei pra você, o coração disparou Eu viajei, fui pro céu e o meu mundo parou O seu sorriso perfeito foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro foi o que me acertou Um sentimento nasceu e de repente causou Uma explosão no meu peito, alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver, não teve como evitar E eu tive que entregar meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver, não teve como evitar Eu tive que entregar meu coração pra você Eu tive que entregar meu coração pra você Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu E eu dei um beijo nela e ninguém não viu E eu cheguei, bati na porta, a janela abriu E eu dei um beijo nela que ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém nos viu quando a janela abriu Abraçado com meu bem, vamos pro salão E eu dei um beijo nela e eu dei um beijo nela E eu dei um beijo nela que beijinho bom Abraçado com meu bem, vamos pro salão Eu dei um beijo nela que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Um beijinho no salão Entramos casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela e eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Ela é bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha É bonitinha e nós beijamos na cozinha Despedido meu benzinho, a janela fechou Fui embora chonado, meu amor chorou Despedido meu benzinho, a janela fechou Fui embora chonado, meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou demais, meu bem, chorou Chorou, 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 chorou Fui embora chão Chorou, chorou, chorou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Suavemente como uma oração É um anjo azul entre pluma e véu Veio abrir pra nós as portas do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão Sobre a imensidão E muito longe Vem essa canção Fazer um só Nosso coração Vem comigo ver Dá em a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Toda a eternidade E as estrelas são Pra muito longe vai esta canção Rasgando o céu como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais, mais que a salvação A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade E as estrelas são os sonhos meus Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Lá em casa o pau quebrou Já deu separação E eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha aí Eu vou contar só porque Vocês são meus amigos Mas lá em casa o trem tá feio Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Um balde de paz ao vivo Canta comigo Brasil Chegando mais um sucesso Eita sua danada O seu amor me faz tanta falta Então volta danada O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por quê Eu sei que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Eu sou apaixonado por você Igual abelha Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por quê Então pergunto por quê E eu te amo E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor E eu te amo Nosso amor é um sentimento que nasceu No coração E me fez assim de mente Sem juízo E sem razão Nosso amor é uma semente que brotou Dentro do peito Depois que criou raízes pra matar Não tem mais jeito É volúvel, é sublime Barulhento e silencioso Escapiza e liberta Escapiza e liberta É indefeso e perigoso É de paz e é de guerra Retraído e audacioso Abençoado e maldito Inocente e malicioso Não tem mistério Não tem mistério Não é tão sério Nem tudo é espinho Nem tudo é flor Não é melhor E nem pior É diferente É o nosso amor Nosso amor é um sentimento que nasceu No coração E me fez assim de mente Sem juízo E sem razão Nosso amor é um sentimento que brotou Dentro do peito Depois que criou raízes pra matar Não tem mais jeito É volúvel, é sublime Barulhento e silencioso Escapiza e liberta É indefeso e perigoso É de paz e é de guerra Retraído e audacioso Abençoado e maldito Inocente e malicioso Não tem mistério Não tem mistério Não é tão sério Nem tudo é espinho Nem tudo é flor Não é melhor E nem pior É diferente É o nosso amor Música 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 Pode parar a construção Tranque portas e janelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranque portas e janelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Música Música Mestre de obras meu sonho desmoronou Meu desejo era fazê-la feliz Mas o destino foi cruel para nós dois Ficou na planta o projeto que eu fiz Mestre de obras nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida tanto amei Não acreditando no meu sonho de amor Batiu pra longe onde ando eu não sei Pode parar a construção Tranque portas e janelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranque portas e janelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Música 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 Saudade a gente não vende a ninguém Saudade herança da dor Eu tenho comigo Eu tenho comigo saudade Alguém que me deu tanto amor Alguém que fez minha cabeça Cabeça que só dá você Você é a minha saudade Que eu gosto tanto de ter Eu já procurei outro corpo Eu já procurei outro corpo Também já beijei outras poucas Mas nem outro corpo Eu não vi seu calor E nem seus desejos de louca Não dá pra esquecer Nossos momentos lindos Você me deu felicidade O tempo passou e você me esqueceu Você é a minha saudade Saudade a gente não vende a ninguém Saudade herança da dor Eu tenho comigo saudade Se alguém Alguém que me deu tanto amor Alguém que fez minha cabeça Cabeça que só dá você Você é a minha saudade Que eu gosto tanto de ter Já procurei outro corpo do meu Também já beijei outras poucas Mas nem outro corpo Eu não vi seu calor E nem seus desejos de louca Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Nossos momentos lindos Você me deu felicidade O tempo passou e você me esqueceu Você é a minha saudade Eu já procurei outro corpo do meu Também já beijei outras poucas Mas nem outro corpo Eu não vi seu calor E nem seus desejos de louca Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Nossos momentos lindos Você me deu felicidade O tempo passou e você me esqueceu Você é a minha saudade Que eu seja a minha saudade E nem atmosphere Como eu não vi o amor Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando chamo o seu nome Diz que não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mau É que o homem tem um instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Eita, coisa linda Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não me conheço Até entendo que não queira perdoar Só não te esqueças que pra sempre vou te amar Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não te esqueças que pra sempre vou te amar Toda noite a mesma hora toca o telefone Corro pra atender alguém que eu nem sei o nome Que se esconde em silêncio do outro lado e nada diz Mesmo assim meu coração teimoso bate tão feliz Ouço a respiração que vem da sua boca E me transporto pra você numa viagem louca Quem é você que está mexendo com meu sentimento Que faz amor comigo em pensamento Que vem em sonho pra me dar prazer Quem é você que me alucina e que me enlouquece Meu coração me diz que te conhece Quando toca o telefone já sabe que é você Toda noite a mesma hora toca o telefone Corro pra atender alguém que eu nem sei o nome Que se esconde em silêncio do outro lado e nada diz Mesmo assim meu coração teimoso bate tão feliz Ouço a respiração que vem da sua boca E me transporto pra você numa viagem louca Quem é você que está mexendo com meu sentimento Que faz amor comigo em pensamento E vem em sonhos pra me dar prazer Quem é você que te alucina e que me enlouquece Meu coração me diz que te conhece Quando toca o telefone já sabe que é você Quem é você que está mexendo com meu sentimento Que faz amor comigo em pensamento E vem em sonhos pra me dar prazer Quem é você que me alucina e que me enlouquece Meu coração me diz que te conhece Quando toca o telefone já sabe que é você Eu de você que te conhece Eu de você que me enlouquece Não, não vá embora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços, dos teus beijos Só em teu corpo é quem conta os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de amor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho, um centeninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te rependo esse segredo Outras mulheres não me servem um pouco mesmo Perder você é abraçar a solidão Música Não, não vá embora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Música Olha, dependo tanto dos abraços, dos teus beijos Só em teu corpo é quem conta os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de amor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho, um centeninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Música Olha, eu só agora te rependo esse segredo Outras mulheres não me servem um pouco mesmo Perder você é abraçar a solidão Perder você é abraçar a solidão Música Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho, um centeninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Música Olha, eu só agora te rependo esse segredo Outras mulheres não me servem um pouco mesmo Perder você é abraçar a solidão Música Música Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Um grande amor na vida eu preciso encontrar E entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor 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 Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais Demandar-te um recadinho Preciso me declarar Que sonho um dia em te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Quando te vejo no Face Aumenta minha paixão E o meu pobre coração Sinto que ele bate mais Por esse amor escondido Eu muito tenho sofrido Porque eu te amo demais Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Me sinto perto de ti Você tão longe de mim Porque tem que ser assim Eu vivo me perguntando Porque tem que ser assim Eu vivo me perguntando Eu vivo me perguntando Você se lhe derolance Porque no nosso romance Só eu quem estou amando Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque sou o seu amor escondido Porque sou o seu amor escondido No pesteiro em Porto Velho Na capital de Bolúvia Eu cheguei sem cerimônia E me misturei no viseiro O porró tava animado Com a morena agarrada Eu mostrei que sou o seu amor escondido Eu mostrei que sou o pandangueiro Sou o pandangueiro Como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é dançar Como eu gosto de bailar Sou o pandangueiro Sou o pandangueiro Um bailão em Cuiabá Na festa de São Beníquico Foi lá que eu dancei bonito Foi lá que eu dancei bonito Um prasqueadão bem no cheiro Com a Cuiabá Na Noêmia Bebi cerveja boêmia E cachaça velho marreiro Sou o pandangueiro Como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou o pandangueiro E lá no Paranazão Eu dancei uma tarde inteira Falsa, tango e baleira No mate nem margureiro Lá fiz sucesso de novo E mostrei pra aquele povo Que eu sou um pandangueiro Sou o pandangueiro Como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é dançar Como eu gosto de bailar Sou o pandangueiro Pela noite um grande amado A de milênia gauchada Com uma loura prendada Eu me atraquei no entreveiro Eita que povo sem luxo Eita que povo sem luxo Só se escutava os gaúchos Dizer viva o pandangueiro Sou o pandangueiro Como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou o pandangueiro Despedi de porto alegre Dançando um som bem campeiro Pra Rondônia eu vim ligeiro Pra Rondônia eu vim ligeiro A convite do Firmino A boliviana parceira Eu dancei em Pimenteiras Lá na festa do divino Sou o pandangueiro Como eu gosto de dançar O meu destino é bailar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é dançar Como eu gosto de bailar Sou o pandangueiro Eu quero a alegria contra a gente de vocês Eu quero a alegria contra a gente de vocês Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver a minha vida Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Só não quero é voltar Conviver com esse amor Música 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 Aquela rua não é mais A mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou E aquela casa não é mais A mesma casa Agora é tão triste Sinto falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo De um amor que eu perdi Sua presença Satisfaz e me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Música 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 Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu te conheci Você dizia Que me amava E me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei E contente Então fiquei Você é diferente Das outras que eu conheci Cabelos louros Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento No murinho lá da rua Onde você passava Toda hora pra me ver Desconfiada Desconfiada Com medo de seus pais Seus olhos me olhavam Mas fingiam não me ver E quando eu olho Pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo De um amor que eu perdi Sua presença Satisfaz e me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim E não te vejo E não te vejo E não te vejo Eita, chegando mais um sucesso Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga de sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou te dizer Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Alô, Porto Velho, Rondônia Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser comido seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Quero você, quero você Quero você, fordinha pra mim Quero você, para mim Quero você, fordinha pra mim Quero você, fordinha pra mim Quero você, quero você Quero você, qué eu, vou te dizer Quero você, quero você